Glória a Deus, felizes por estarmos aqui em mais um dia de alinhamento espiritual, de volta às bases e esta noite Deus tem uma palavra aos nossos corações sobre de volta aos dons espirituais, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, glória a Deus, os que encontraram podem dizer amém? Diz assim, não extingais o espírito, vou repetir, não extingais o espírito, para você compreender melhor, não apagueis o espírito, vou falar de novo porque alguém está começando a pegar, não apagueis o espírito, eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um momento, Senhor Deus e Pai, fala conosco por intermédio da tua palavra e que o teu nome mais uma vez seja glorificado, se houver alguma potestade maligna querendo impedir o teu trabalhar ou tirar a atenção dos teus filhos, nós repreendemos agora debaixo da autoridade que há no seu nome e aqueles que vieram para adorar a Deus esta noite, diga pelo menos glória a Deus aonde você está, se assente glorificando a Jesus de Nazaré. Meus irmãos, eu sou grato a Deus por estar aqui esta noite, pela oportunidade que me foi dada a confiança do nosso presidente em falarmos sobre um assunto muito importante, falar sobre os dons espirituais, de volta às bases dos dons espirituais, e esta noite eu queria que você ouvisse com muita atenção e recebesse de Deus da mesma forma que eu recebi. O texto que li, citado em Tessalonicenses no capítulo 5 e no versículo 19, é uma frase extraordinária, não apagueis o espírito. Para a gente entender esse contexto de Paulo, não apagueis o espírito, é bom frisar que o espírito ele sempre esteve presente, e este verbo extinguir, né, é o mesmo que gasteis, apagueis, aniquileis, extermineis, saudeis, dissolvais, destruais, morrais, está tudo dentro dessa mesma palavra. A questão é que desde o princípio o espírito ele estava presente, Gênesis 1 e 2 vai dizer que o espírito ele pairava sobre a face das águas. O espírito ele estava junto na criação do homem, e nós vamos acreditar nessa linha teológica, quando Deus diz, façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A questão é que o pecado tira o espírito da terra. Quando o pecado entra, o espírito torna para Deus, e então ele vem de vez em quando sobre alguém para usar esta pessoa. Há um texto extraordinário que eu gosto muito, Números capítulo 15, no versículo 25, vai falar algo extraordinário. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles setenta anciões. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. A questão é que Deus tira do espírito que está sobre Moisés uma porção, coloca sobre setenta anciões, e estes começam a profetizar. Mas o texto é claro, que depois nunca mais profetizaram. É porque o ser humano não é a habitação plena no Antigo Testamento. É simplesmente o espírito vem, e algumas aparições, mas depois retorna para Deus. A questão é que Josué fica meio enciumado, e alguém vai pegar isso aqui de primeira, e depois ele olha para Moisés e diz, Moisés, que negócio é aquele lá fora? Setenta velhinhos profetizando. Que negócio é aquilo lá fora? Setenta homens profetizando. Ô Moisés, aí o Moisés dá uma olhada e diz, ô Josué, tens tu ciúmes de mim por acaso? Oxalá que Israel inteira fosse profeta. Ô glória, números 11 e 29. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Presta atenção nessa frase. E que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. A questão é que o espírito, ele vinha, são aparições, ocasiões, momentos específicos. Ele vinha para usar os profetas. Segundo a crônica, capítulo 20, versículo 14, vai dizer que então veio o espírito do Senhor. Eu acho que incrível. E no meio da congregação sobre Jaaziel. E este começou a profetizar. Quando Davi entende, pastor Edivaldo, a manifestação do espírito na terra. Ele vai declarar em Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu espírito santo. Ele entendeu. Não retires, porque ele sabia que logo ele sairia. Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Então entrou em mim o espírito, quando ele falava comigo. E me pôs em pé. E eu ouvi o que me falava. Então percebam que o espírito santo, ele é a base dos dons espirituais. É sobre isso que eu quero falar. O espírito santo, ele é a base dos dons espirituais. Nós só conseguimos notar os dons no Velho Testamento, quando o espírito santo descia. Se não tem espírito santo descendo sobre alguém. Nós não vemos aparições de dons no Velho Testamento. Então vou repetir. O espírito santo, ele é a base dos dons espirituais. Porque a igreja, ela está alicerçada sobre uma pedra. E o nosso pastor falou sobre isso. E ontem chegamos a uma concordância. Uma pedra e três camadas são essa pedra. Três camadas tem essa pedra. Pai, Filho, Espírito Santo. Porque nós acreditamos na trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Logo, essa pedra também é o espírito. E é a base dos dons espirituais. Diga para quem está do seu lado, o Espírito Santo. Mas diga com alegria, o Espírito Santo é a base dos dons espirituais. Se tivesse, pastor Cláudio, alguns céticos aqui esta noite. Eu provaria dentro da Bíblia que o Espírito Santo é Deus. Mas eu estou pregando em uma igreja pentecostal, irmão. E não há necessidade de eu provar para você que o Espírito Santo é Deus. Alguém já levantou a mão. Você acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Eu vou melhorar porque alguém está levantando a mão. O Espírito Santo, ele não é um vento. O Espírito Santo não é só um arrepio. Alguém está começando a pegar. O Espírito Santo, ele não é só fogo. Ele também age como fogo porque queima. Ele também trabalha como vento. Porque quando passa, limpa mesmo. Ele arrepia quando chega. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus na terra. Inclusive, ele está aqui esta noite. Se alguém crer na presença dele, levante a mão para dizer glórias a Deus esta noite. Aleluia. Só que, é interessante compreender que Cristo, ele veio à terra para que recebêssemos o que perdemos lá no jardim. Que foi o Espírito. Então, João vai falar sobre isso. E eu quero introduzir aqui porque é necessário uma introdução para que a gente compreenda o que eu quero falar. Mateus capítulo 13, versículo 11 vai dizer. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Eu amo isso aqui. Mas aquele que virá depois de mim, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou ficar aqui. Mas aquele que virá depois de mim, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Não queira tirar o fogo do meio da igreja. Amém. Rabai, Joramanto e Kalamahai. Alguém vai ficar preocupado com o que eu vou falar. Não queira tirar o fogo do meio da igreja. Porque esta é a promessa. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o próprio Cristo vai dizer em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Este vos ensinará todas as coisas. E a promessa que a gente ama de ouvir, alguém vai dar glória. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a promessa. A promessa foi feita. Atos 2 é o cumprimento desta promessa. Eu preciso ler isto aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Atos 2 é o cumprimento. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esta expressão, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. É algo extraordinário. Porque no original, no sentido literal desta frase, quer dizer. E acabando a festa. Porque nós temos que entender que uma das grandes festas que eles festejavam, era a festa de Pentecostes. Então nós temos que entender que, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. E acabando a festa. Ainda não estavam, ainda estavam no mesmo lugar. Porque Jesus tinha feito uma promessa. Ficai lá. Ficai lá. Até que do alto. Sejais revestido de poder. Ficai lá. Alguém está começando a pegar. Porque tem gente que vai quando a festa acaba. Se a comida acabou, eu vou embora. Se a festa acabou, eu vou embora. Se o culto acabou, eu vou embora. Só que às vezes a promessa vai se cumprir. Depois que a festa acaba. A questão é a palavra liberada de Jesus. Fica até que do alto. Sejais revestido de poder. A festa, pastor Josias, já tinha acabado. Mas ainda tinha gente no cenáculo dizendo. Vem Espírito. Vem Espírito. Eu estou sentindo graça. Vem Espírito. Cumprindo-se esses dias. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente. Eu vou falar um negócio para você, irmão. O de repente de Deus. O de repente de Deus é algo extraordinário. Eu vou falar. Eu vou ficar aqui. Porque o Espírito Santo manda eu ficar aqui. O de repente de Deus, irmão. Ele tira você dessa trava. O de repente de Deus. Ele te pega de surpresa. O de repente de Deus. Faz você fazer o que você falou que não ia fazer. Eu nunca vou levantar a mão. Espero de repente de Deus te pegar. Eu nunca vou falar mistério dentro da igreja. Espero de repente de Deus te pegar. Eu nunca vou ficar de pé dentro da igreja. Espero de repente de Deus te pegar. O de repente de Deus vem para quebrar protocolos. E eu quero acreditar que no terceiro dia desta campanha. De volta aos tons espirituais. A igreja de Jaraguá do Sul está preparada. Para o de repente de Deus esta noite. Quem crê nesta palavra. A questão é que de repente veio do céu um som. Como de um vento vemente e petuoso. Encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas as línguas repartidas como que de fogo. As quais pousaram. Olha o fogo está de novo aqui. Eu vou continuar. E pousaram sobre cada um deles. Agora é só para quem crê mesmo. E vai da glória. E todos. 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 Não foram dez. Foram todos. Não foram cinquenta. Foram todos. Não foram só cem. Foram todos batizados. Com o Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Aleluia. Só que tem um negócio. Falar em línguas. E é isso que eu quero que você entenda. Que quando o Espírito Santo desce. Os que já estavam ali presentes. Pastor Cláudio. Receberam o dom de falar em línguas. E é isso que eu quero que você. Pare comigo para pensar um pouco. Poderia ser qualquer dom. Poderia ser qualquer dom. Mas por que que na descida do Espírito Santo. Todos que ali estavam. Receberam os dons de falar em línguas. Eu vou tentar. Lhe explicar de uma forma muito clara. Naquele tempo. Naquela época. Isso aqui quem pegar vai. Vai dar glória a Deus. Vai reagir como um crente pentecostal. Naquela época. Quando um rei. Ele queria conquistar uma nova terra. Ele se dirigia até lá. Ou ele ou o príncipe. Se dirigia até lá. Para colonizar a terra. Era em forma. Por exemplo. Nós fomos colonizados. Porque alguém veio aqui. Para colonizar esta terra. A questão é que ele. Vai até lá. Ele ia até lá. Colonizava. Mas ele não podia ficar por muito tempo. Porque ele tinha um reino lhe esperando. Então ele vai. Coloniza. Mas ele precisa voltar. Só que ele não deixa a terra sozinha. Ele coloca alguém que se. Que é intitulado. Governador. E este. Governador. Alguém começou a pegar. Este governador. Tem a missão. De implantar. Pelo menos três coisas. As leis do reino. A cultura do reino. E o idioma do reino. Eu vou trazer para o campo espiritual. Para ver. Se alguém. Pega. Deus desce na terra. Na pessoa do seu filho. Como assim pregador? João 10.30. Eu. E o pai. Somos. Então. Deus desce na terra. Na pessoa do seu filho. Para colonizar. Eu vou usar essa expressão. Para que você entenda. Só que. Ele não pode ficar por muito tempo. Ele tem um reino. É por isso que ele fica. Trinta e três anos e meio. Três anos e meio. De ministério. Ensinando doze apóstolos. Só que ele diz. Eu vou. Mas eu enviarei o governador. Eu enviarei o outro consolador. E quando ele vier. Automaticamente. Ele vem para implantar. As leis do reino. A cultura do reino. E o idioma do reino. As línguas estranhas. Irmão. Se você pegar isso aqui. Você vai sair daqui. Esta noite. Não só com desejo. Mas nós vamos orar. Para que o Espírito Santo. Lhe batize. Esta noite. Porque. As línguas estranhas. Era um sinal. Do estabelecimento. Dentro do reino. Dos céus. A descida. O Espírito Santo. Confirma. A descida dele. Com. Línguas. Poderia ser qualquer outro tipo de dom. Eu acabei de falar. Mas foi. Línguas. Eu não sei. Se alguém vai pegar isso aqui. Bastante de volta. Esse. É. Novas línguas. Versículo 4. Do capítulo 2. De Atos. E todos foram cheios. Do Espírito Santo. E começaram a falar. Em outras línguas. Ou novas línguas. A gente tem que entender. Que Atos foi escrito no grego. Traduzido isso aqui. Para o grego. Alguém vai pegar de primeira. Sabe o que quer dizer esse. Outras línguas. Ou novas línguas. E começaram a falar. A língua original. Vou tentar explicar de novo. Eu estou dizendo. Que ele veio para implantar. As leis. Os costumes. Mas ele também veio. Para implantar o idioma. Quando eles falam. Em outras línguas. No grego quer dizer. E começaram a falar. As línguas originais. Por quê? Porque para participar do reino. Você precisa nascer de novo. Sim ou não? João 3.3 Então Jesus respondeu declarando. Em verdade. Em verdade. Te asseguro. Que se alguém não nascer. De novo. Não pode ver o reino de Deus. Só que esse de novo. De novo. No grego. Se chama anotem. E quer dizer. Nascido do alto. De cima. Dos céus. Então quer dizer. Pastor Cláudio. Que os céus. Ele não é. Pastor Gil. Só o nosso destino. Mas também a nossa origem. Quando a gente aceita Jesus. Salvador. Quer dizer. Que a línguas estranhas. É o idioma. Que o Espírito. Veio para implantar. Na terra. Quando eles começam. A falar em línguas. Eles estão falando. A sua língua original. Só que o Espírito Santo. Ele é tão tremendo. Que Paulo vai dizer. Quando você for falar. Língua. Cuidado. Porque línguas estranhas. Edifica você. Mas ele não edifica o teu irmão. Mas o Espírito Santo. Ele é tão incrível. Que ele não é Deus de confusão. Ele faz com que cada pessoa. Entenda no seu idioma. O que está sendo falado. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Foi o primeiro. A interpretar línguas. Ai, 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 ai. Então conforme eles falavam. O próprio Espírito. Interpretava. Para que cada pessoa ali. Pudesse. Entender. O que eles estavam. Falando. Eu preciso. De trazer uma notícia. Esta noite. E eu quero que você diga. Para quem está do seu lado. Mas diga com alegria. Diga para ele. Quando o reino dos céus. Mas diga com alegria. Quando o reino dos céus. Entra dentro de um indivíduo. Esse indivíduo. Recebe. Recebe. Acesso. Ao que o reino tem. Ao que o reino possui. Eu estou sentindo Deus aqui. É por isso que sempre o batismo com o Espírito Santo. Ele foi desejado. Eu me lembro. Oh irmão. Eu não sou. Saudosista. Não sou. Antigo. Mas eu me lembro. Dessa busca. É. Desenfreada pelo batismo. No Espírito Santo. Hoje eu compreendo o porquê. Porque falar em línguas. Me deixa mais perto. Da minha pátria. Da minha cidade. Da minha origem. Do meu destino. Eu me lembro de irmãos. Que chegavam para pessoas. Que acabaram de aceitar a Jesus. E logo dizia. Agora você precisa orar. Pelo batismo. No Espírito Santo. Alguém aqui pegou isso irmão. Alguém aqui ouviu isso. Quando aceitou a Jesus. Você precisa agora. Orar pelo batismo. No Espírito Santo. O meu pai contando para mim. Ele me disse. Que ele acabou. Com uma escola dominical. Certa vez. Porque ele aceitou a Jesus. E começaram a dizer para ele. Você precisa receber o batismo. Com o Espírito Santo. Você precisa falar em línguas. É preciso. É necessário. E ele começou a buscar. De repente. Numa escola dominical. Ele recebeu irmão. E quem recebe. Parece que às vezes. Ele não consegue se controlar. Ele dá mesmo uns pulinhos por lá. Às vezes ele levanta a mão. Às vezes ele só sabe chorar. A minha mãe disse. Que quando eu recebi. Pastor Josias. Eu fui para casa. Pastor Claudio. Chorando nos braços dela. Falando em línguas estranhas. Oxalá. Que esta noite. O Espírito Santo batize. Quem ainda não é batizado. Como Espírito Santo. Você precisa ter essa experiência. O Ramang Yoriakalamahai. De receber o batismo no Espírito Santo. Este é um dos dons. Eu estou falando. Um dos dons. Pastor Gesiel Gomes. Ele pregando sobre isso. Um dia ele disse. Que as operações. São para todos. Olha. Olha que extraordinário. As operações. São para todos. Os ministérios. São para a igreja. Mas os dons. É para quem é batizado. No Espírito Santo. Eu vou falar de novo. As operações. É para todo mundo. Os ministérios. É para a igreja. Mas os dons. É para quem é batizado. No Espírito Santo. Se você é gente. Eu lhe mostro as operações. Se você é crente. Eu lhe dou os ministérios. Mas se você é batizado. No Espírito Santo. Há mais coisas. Para você cavucar. Tem mais tons. Para você receber. Há uma palavra profética. Para ser liberada. Através da sua boca. Há uma cura. Para ser liberada. Através da imposição. De mãos. E Deus está dizendo. Não é para você. Parar na língua. Mas é para você. Começar nas línguas. E terminar. Aonde eu quero. Que você termine. Tendo os tons. Espirituais. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. É por isso que eu vim aqui dizer esta noite. Não. Apague. O Espírito. Porque apagar o Espírito na igreja. É apagar a manifestação dos dons. Eu sinto Deus aqui. Apagar o Espírito. É apagar a manifestação de curas. No meio da igreja. Talvez alguém diz. Jefferson. Século 2020. Século 21. 2021. Será que Deus ainda não cura? Será que ainda não tem maravilhas para acontecer? Tem. Mas você precisa deixar o Espírito aceso. É. Isso aqui ninguém vai dar glória não irmão. Mas eu vou continuar pregando. Você precisa deixar ele vivo e aceso dentro de você. O problema é que as vezes esses negocinhos começam a apagar ele. Nós colocamos tudo no lugar dele. Nós colocamos a internet no lugar dele. Nós colocamos as televisões no lugar dele. Nós colocamos os lanches no lugar dele. Nós colocamos tantas coisas como prioridade. E as vezes a gente não ora nem para comer. E como é que ele se mantém vivo dentro de nós? Como é que ele se mantém aceso dentro de nós? Eu vou fazer uma pergunta e talvez você ainda esteja bravo. Irmão é isso aí mesmo. Não fique bravo comigo. Fique bravo com você mesmo. Faz quanto tempo que você não fala em línguas? Faz quanto tempo que você não é renovado? Faz quanto tempo. Lembra quando você colocava a mão e Jesus curava? Você nunca mais orou. Lembra daquela palavra profética que tinha na sua boca? Você achou que aquilo era coisa da sua cabeça? O Espírito está apagado dentro de você. E Deus me traz aqui esta noite. Eu não sou de longe. Eu sou daqui. Para dizer para você. Não apague o Espírito. Não apague. Deixe ele aceso. Tem co-glória. Tem curas para acontecer. Tem palavras de sabedoria para ser liberada. Palavras da ciência para ser liberada. A fé é um dom. Você precisa buscar pela fé. É por isso que tem pessoas que as vezes não conseguem alcançar nada. É porque ainda não buscaram o dom da fé. Eu preciso receber os tons espirituais. E os tons espirituais já dizem o próprio nome. Eu não vou encontrar na terra. Eu preciso pegar de cima. E para pegar de cima. Eu tenho que manter o Espírito aceso dentro de mim. E desligado da terra. Coloque a mão no seu coração por favor. Coloque a mão no seu coração. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu queria que você dissesse Senhor. Eu não posso apagar o Espírito em mim. Eu não posso apagar o Espírito em mim. Eu não posso ser um crente morno. O morno Deus vai vomitar. O morno Ele vai vomitar. Não, não, não. Ele precisa estar aceso. Ele tem que estar atoando. Eu não posso me esquecer que eu sou um crente batizado. Com o Espírito Santo e com o fogo. Há línguas que eu ainda falo. Eu posso exercer dons espirituais. Eu posso receber de graça. Dão de cura. De profecia. De operações. De maravilhas. E aqui esta noite você pode receber. Quem crê nesta palavra esta noite. Oh glória. Só que tem um negócio. Eu vou terminar. Mas tem um negócio. Diga para quem está do seu lado. Não apague o Espírito. Me ajude a apagar. Diga para ele. Não apague o Espírito. A questão é que nós. Nós temos vergonha as vezes. As vezes você tem vergonha. Paulo vai dizer para cuidar com o dom de línguas. E eu entendo. Eu entendo. Paulo vai dizer que quem fala línguas edifica-se a si mesmo. Eu entendo. Mas não é pecado falar. E as vezes Deus toma um. Toma outro. Toma outro. Acontece o que aconteceu em Atos 2. Todo mundo falando em línguas. E isso ainda acontece em 2021. Não queira excluir o Espírito Santo da igreja. Não queira excluir a língua da igreja. Não, mas eu não vou falar porque alguém vai me olhar. Deixa eu olhar que ele vai ser pego também. Não, mas eu não vou falar porque meus filhos vão me olhar torto. Os teus filhos vão começar a falar também. Não, eu não vou falar porque vai escandalizar. O que escandaliza é pecado. Poder de Deus não escandaliza ninguém. Oh, glória. Eu não posso ter medo e vergonha de usar os dons espirituais dentro da igreja. Só que tem um negócio. Há um outro dom atrelado na descida do Espírito Santo. Abaixo escandalário. Qual pregador? O dom de profetizar. E alguém diz. Não entendi. Aqueles homens. Pastor Edvaldo. Luna. Eles não falavam só em línguas. Mas eles profetizavam. Quer que eu prove? Eu vou provar. Pedro quando pega a palavra. E começa a explicar o que está acontecendo. Eu vou falar para ver se alguém entende. Ele começa a dizer. Meus irmãos. Estes homens não estão embriagados. Como vós pensais. Sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá. E nos últimos dias acontecerá. Diz Deus. Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas. Profetizaram. Versículo 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia. E profetizarão. É por isso que nós não podemos pagar o Espírito. Aonde tem Espírito apagado não tem profeta. Aonde tem Espírito apagado não tem línguas. Aonde tem Espírito apagado não tem batismo com o Espírito Santo. Aonde tem Espírito apagado não tem palavra de sabedoria. Aonde tem Espírito apagado não tem palavra de ciência. Aonde tem o Espírito apagado não tem o dom da fé. Aonde tem o Espírito apagado não tem sinais e maravilhas. Mas aonde o Espírito está aceso Ainda há profecia no meio da igreja Ainda há labareda de fogo no meio da igreja Sabe qual que é o mais extraordinário? É que os dons são gratuitos Você não paga para profetizar Eu estou sentindo graça aqui Você não paga um boleto, irmão, para receber o dom da fé Você não paga um boleto para ser profeta no meio da igreja Você não paga um boleto para receber o batismo com o Espírito Santo E falar na língua original Eu gostei dessa expressão Não, você não paga Ele é gratuito É por isso que Paulo vai dizer Buscai as coisas que são de cima Buscai os dons celestiais Procurai com excelência esses dons Os dons mais excelentes E por favor procure e receba o dom de profetizar Isso acontece gratuitamente Será que alguém aqui ainda deseja os dons espirituais? Levante a mão esta noite Glória Glória Eu aprendi uma coisa E nós ontem comentamos sobre isso na igreja Deus vai fazer na igreja Aquilo que estamos falando Nós não falamos de casa no ano passado Pois Deus fez o que nós falamos Nós não estamos falando sobre voltar às bases e hoje sobre os dons Pois Deus vai fazer o que nós estamos falando Alguém está com a mão levantada? É o livro de atos dos apóstolos inteiro Eles falavam de Jesus e do Espírito E o que aconteceu no livro de atos? Salvação e manifestação dos dons Ei, eu quero profetizar esta noite Oh glória Que em Jaraguá do Sul haverá dons espirituais sendo espalhados pela igreja Glória 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 Quando os dons aparecem na igreja A igreja sente a diferença Porque os dons são inspiração, revelação e poder Eu não vou entrar nas classificações dos dons Mas eu quero que você pegue isso esta noite Quando eu cheguei aqui Eu disse, Senhor Eu preciso terminar a mensagem Eu estou no meio dela Eu preciso desenvolver mais alguma coisa para finalizar Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Eu não sei quem vai vir comigo Sabe o que Deus disse para mim? Jefferson Deus de teoria Eu quero mostrar na prática Eu vou falar mais uma vez Deus de teoria Você vai explicar o que eu te dei até agora Mas de agora em diante Quem quiser Vai desfrutar dos dons espirituais Eu não sei se você entendeu Mas eu quero convidar a igreja esta noite Para viver na prática O que é receber dons espirituais Fica ali perto do Glória Irmão Ela é irmão Joriabau Ederia Candarabásia Oh Glória Oh Glória Oh Glória Ei, ei, ei Olha aqui para mim Eu vou deixar você falar em língua estranha Cadê os crentes batizados do Espírito Santo? Levante a sua mão para cima Esqueça o idioma da terra agora Você está proibido em falar em português Comece a falar o idioma do céu agora Comece a falar em língua estranha agora Receba renovo Receba renovo Receba renovo Esta noite Fala em mistério Senhor Aita glória Eu vou deixar você falar Eu vou deixar você falar Eu vou deixar você falar Faz tempo que você não fala Então fecha o olho Abra a boca Vai Fecha o olho Abra a boca Vai Eu vou te dar pelo menos um minuto Para você falar Cadê os crentes para me ajudar? Abra a boca 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 Oh La Mantoria Abra a boca Abra a boca Abra a boca Cadê os profetas de Deus esta noite? Abra a boca 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 Eu vou deixar você adorar Está começando aqui no canto Está começando ali no canto Alguém já começou a marchar Já tem alguém no meio da igreja entregando profecia É Piau Alabá É Manduide Cândalabrácia Abra a boca Abra a boca profeta Abra a boca profeta Abra a boca profeta Comece a falar em mistério Agora 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 Eu vou deixar você falar Eu vou deixar você falar Eu vou deixar você falar Oh Glória Oh Glória Oh Glória Oh Glória Oh Glória Oh Glória Eu estou sentindo Deus aqui Deixa eu pedir uma informação Olha para mim Oh Glória Oh Glória Quem aqui essa noite Jefferson Eu ainda não sou batizado no Espírito Santo Eu ainda não falei em línguas Mas eu quero receber Eu quero falar no meu idioma original Se tem alguém aqui Levante a mão por favor Levante a mão Levante a mão Tem mão de levantar Levante a mão Levante a mão Levante a mão Vem uma mão levantada Eu quero pedir a gentileza Se tiver um crente cheio do Espírito Santo Do teu lado Não precisa encostar Estenda a mão sobre ele agora Amor Aqui atrás Pastor Cláudio Tem dois Três com a mão levantada Tem quatro Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Me ajuda a orar agora Cadê o Felipe para vir me ajudar? Vem cá Felipe Vem cá Sul Oh Glória 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 Estenda a mão e começa a orar Cadê a igreja me ajudando? Jeová vai batizar no Espírito Santo agora Já tem gente aqui no canto Oh Glória Oh Glória Oh Glória Eu vou deixar você orar Me ajuda pelo amor de Deus Oh Glória Tem gente orando Tem gente orando Tem gente de olho aberto Eu vou deixar você orar Tem irmã saindo do lugar para ajudar a orar Oh Glória Me batizar com o fogo Oh Glória Oh glória, oh glória, oh glória Pega, pega, pega Receba, receba Quem tem glória é da glória Quem é batizado não fala em mistério Receba, 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 receba Receba, receba Abre a boca, abre a boca Irabacana, 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 Irabacana Comece a falar em novas línguas agora, comece a falar em novas línguas agora, comece a ter gente falando lá atrás, já tem gente batizada no Espírito Santo, abre a boca, abre a boca, receba, receba, já tem bofeta entregando profecia. Vem com uma parede de fogo, vem com uma parede de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós, e vem com uma parede de fogo, Vem com uma parede de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Pastor Claudio, já tem gente que foi batizado lá atrás, já tem gente entregando profecia, Jefferson eu não estou sentindo nada, senta e não deita, você não tem que dar glória para o que sente, mas dá glória para sentir. Eu vou convidar você para levantar a mão o mais alto que puder, e por 30 segundos comece a dar glória, vai, você vai ver que a coisa vai mudar, glória, glória, glória. Glória! 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 Aqui estamos, Senhor! Aqui estamos, Senhor! Cadê o meu coração? Quem é a negação? Só pra teu perdo, vem nos inflama! Aqui estamos, Senhor! Aqui estamos, Senhor! Eu não vou falar nada, eu vou deixar você falar Eu não vou falar nada, eu vou deixar você falar Tem gente começando a se soltar Lembra quando Deus te pegou na igreja, rapaz? Lembra quando você recebeu batismo? Lembra quando você falou em línguas? Volta naquele tempo agora Receba renovo, receba renovo Receba renovo, receba renovo Receba renovo, receba E pousa sobre cada um de nós Vem com uma vareta Vem com uma vareta de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Alguém vai falar alguma coisa Vem com uma vareta de fogo Que traz línguas de fogo Batiza-nos Batiza-nos Se eu fosse você, eu dava lugar para o Espírito esta noite Porque até dezembro deste ano Você vai dizer Dia 5 de janeiro eu estava na igreja E eu recebi dons espirituais Eu comecei a profetizar depois daquela data Eu falei em línguas de fogo Eu falei em línguas depois daquela data Eu falei em línguas depois daquela data E a viva a luz E vê que perigoso Que traz linguagem e fogo Batiza-nos E a viva a luz E com a batizade Quantos batizados com o Espírito Santo nós temos aqui? Levante a mão quem é batizado com o Espírito Santo Aqui também recebeu? A igreja não entendeu, pastor Gilson Eu vou falar de novo Alguém foi batizado lá atrás? Alguém foi batizado com o Espírito Santo aqui na frente? Você está perdendo a chance de dar glória a Deus esta noite Ô Jefferson Eu não entendo Eu não entendo porque você manda a gente levantar a mão É Bíblia, irmão Salmo de número 134, versículo 2 Erguei as mãos no santuário E bendizei ao Senhor Quando você levanta a mão dentro da igreja Alguém já entendeu e está com a mão levantada Quem é batizado com o Espírito Santo, levante a mão Deixa eu ver Você é batizado com o Espírito Santo? Então de mão levantada Eu queria que você exercesse esse dom Você consegue? Porque enquanto você exerce esse dom de falar em línguas O Espírito Santo vai lhe conceder novos dons esta noite Será que você crê? Comece a falar em língua estranha Eita, 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 eita Tem crente batizado lá no meio dando glória Fala em mistério, fala Fala em mistério, fala Receba a dor da profecia Receba a dor da palavra da ciência Receba a dor da festa da noite Receba a dor de operação de maravilhas Quem crê é a salva de Deus esta noite Neste ambiente de adoração Feche os teus olhos e fale mistério Eu vou ficar no que Deus disse pra eu ficar Feche os seus olhos e comece a falar mistério Quem entender o que está acontecendo Vai sair daqui com novos dons esta noite Se você não quer, não fala Agora se quer Urabacala Bahai Receba 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 Deus está levantando vozes proféticas aqui deste lugar Oh glória Deus está dando dons aqui esta noite Tem gente que vai voltar pra casa com mais fé do que nunca Tem gente que vai começar a ver coisas doidas acontecerem Eu vou deixar você orar E vem como em pentecoste E enche luz 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 É salva Olha como tem gente se alegrando Olha como tem gente chorando Olha como tem gente falando em língua estranha Eita glória Que desce como um sol e vem E vem, E vem E vem como em pentecoste E enche luz e enche luz e enche luz e enche luz Add us the world Amém. 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 Nesses 12 dias, Deus quer nos levar a um novo tempo de reflexão, de meditação. Tivemos um tempo em que coisas se substituem rapidamente. Mas as bases nunca poderão ser substituídas. Jesus veio para trazer a base, não o teto. Pois nosso teto é o céu. Mas só chegaremos ao céu se não esquecermos onde estão as nossas bases. Veja esse tempo como profético para que possamos voltar às bases onde tudo começa. Amém. 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 Amém.